Nintendo Ban E finalmente vazou The Legend of Zelda Skyward Sword Fazia muito tempo que eu não jogava esse jogo Fiquei muito animado E pela testadinha que eu dei aqui Tá muito boa Realmente os gráficos A jogabilidade parece que melhorou bastante Esse jogo aqui vazou na sexta Se eu não me engano Queria ter feito o vídeo, foi tão corrido que não deu tempo Então não vou nem perder tempo mostrando ele Mas quem me pediu Quem fez qualquer serviço Comprou cartão, videogame comigo É só me pedir o Zelda que eu já passo o Monster Hunter junto Eu já estou com esse console aqui Desbloqueado por chip Na versão 12.1.0 Usando o Atmoser mais novo Um Atmoser aqui modificado do canal Quem quiser fazer a migração Ou atualização Eu cobro R$60,00 Tem meu e-mail na descrição do vídeo É só mandar e-mail para pegar meu Whats Quem tem meu Whats é só entrar em contato direto Beleza? Então quem fez qualquer serviço comigo Comprou cartão videogame É só me pedir o link Eu já passo o link aqui dos dois jogos Vamos dar uma conferida Nesse jogo Desculpe o horário Foi bem corrido Agora que deu tempo Mas pelo menos consegui fazer o vídeo Na data do vazamento Então o jogo ficou animal Ficou muito bonito Muito bom O jogo aqui é top O legal é que eu não cheguei a terminar ele Que massa Bom Zelda é Zelda São jogos maravilhosos Dá para mudar o nome Mas acabei deixando o link Mais massa Beleza senhores Não vou ficar jogando muito jogo Até sair ali vai demorar um pouquinho Então é isso aí Console atualizado para 12.1.0 Que é a versão atual da Nintendo Usando o Atmoser Então se você tem um console antigo Um desbloqueado por software Um console marico Desses novos Ou um Lite É só me mandar um e-mail Se você quiser fazer a migração Ou atualização Já estou fazendo o serviço Beleza a todos? Um abração a todos E é só me pedir o link Já está disponível na nuvem gratuita do canal Um abração a todos Tamo junto